Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Sucesso em qualquer lugar Pisa flag morão Pra paixão na sua coração Arruma a mala e vem embora mais eu Você está curtindo o pancadão Que possa suportar a do que eu tô sentindo Em tudo que eu faço, só vejo seu rosto Olha pra mim, vê se estou rindo lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu 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 Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E curta o melhor do reggae